Bom dia! Bom dia pessoal! Estamos aqui em Governador Celso Ramos, viemos passar aqui, hoje é feriado, dia 21 de abril, e hoje a gente vai fazer a trilha da praia do Sicial. É uma trilha bem tranquila, fica aqui as margens, pode vir aqui atrás, a rodovia. Vou virar um pouquinho aqui pra vocês, pra vocês verem aqui a entrada da praia, da trilha, e aí a gente mostra aqui pra vocês como é que é. É isso aí, estamos ali com as perras, os cachorros já estão ali indo na frente, né, pra variar. Vamos? Vamos! Alguém tem que filmar, né? Gente, escutem o barulho da trilha. Lá vai ela! Deixa eu te falar, eu acho que quando tem chuva, olha só o rasgo que a água faz aqui, ó, vai até lá embaixo, deve ser uma cachoeira aqui de água, uma espurga. a trilha, sim. Essa é a trilha mais linda, olha só que mais fácil, olha que bonitinho lá atrás. Olha lá! Não, lá, não precisa mais falta. Abaixa um pouco ele, não tá pegando aqui. Tô vendo daqui, tá assim. E você, cansou? Só um pouquinho. Então vamos? Vamos! Tchau! 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 give! Olha só como a gente faz. A gente lava depois com a própria água. Mas tem vezes que não lava não, tá? Minha cachorra tá mais limpa que muita gente. Meu Deus. Toda desverminada. Deu, hein? De vez em quando eu tomo uns beijos na boca dela. Pois é, eu vim falar agora aí da... Vim falar da bichinha. Pô, pessoal, eu estou assim... Ah! Tava com febre ontem. E minha esposa, maravilhosa, fez um... Uma sopa revigorante. E ontem comi um porco. Acho que saiu... Verdade, ali é hermoso, né? Meu Deus do céu. Uma bistequinha, mas tava boa. Tava. Não, não foi só um porco, né? Ele comeu uma bistequinha, arroz, um purezinho, uma salada. Uma salada. O que foi tão... O porco tá fazendo assim, ó. Eita! E eu falo, não, caminhar... Mas, ó, na verdade, essa trilha é bem tranquila, gente. É uma estrada. É porque ali é uma subidinha. E a gente tá meio sedentário, hein? Tá muito sedentário. Não, muito não. Eu tô. Mais ou menos. Eu tô muita. Eu não faço atividade física nenhuma. O máximo que eu tô fazendo é umas trilhazinhas, mas... Ah, eu faço atividade. Se fosse trilha todo dia, até contava, né? Com uma atividade física. Mas não é, é esporádico. Mas a gente tem planos aí pra voltar aí a praticar uma atividade física, mesmo morando no motorhome. Deixa eu virar aqui pra... Enquanto o motorhome fica pronto, os reparos que a gente manda fazer, vamos viajar com o nosso carro. E aqui pertinho, né? Perto de onde a gente mora. Santa Catarina é um estado muito bonito. É... Todo o estado, né? Eles têm praias belíssimas, a região da Serra. E o Governador Celso Ramos é maravilhoso, gente. Tem umas praias, assim, paradisíca aqui. É, aqui eu acho que tá entre uma das... Governador Celso Ramos, a gente tem uma das olhas mais bonitas, eu acho. Governador Celso Ramos, junto com bombinhas. Floripa também. Floripa tem praias lindas. Amada Floripa. É. A chibumbinha lá, o Zica. Exatamente, é isso aí. Eu, hein? Nossa, gente, meu tênis acabou de abrir. Olha. Nossa. Tá vendo esse tênis tem quantos anos? Não, não consigo mais ver aí. Ah, minha fielha. Mostra aí o seu tênizinho. Olha, olha que dó, gente. Acabou de abrir. Puta que pariu. E eu só não trouxe outro, eu só trouxe... Só trouxe esse tênis pra cá hoje. Um chinelo e esse tênis. Amanhã ela vai fazer a trilha de chinelo. Puta merda. Será que não tem uma cola? Cara, eu deixei a cola lá. Motorhome eu tenho tudo. E casa também. Como diz aquela... A Lulu. No meu motorhome tem... Mas, gente, vocês estão vendo como é tranquilo a trilha? É tranquilo. Olha. Tô levando um drone que a gente comprou, mas até hoje... A gente não sabe usar. A gente não sabe usar. E o Anderson não pesquisa nada. Ah, eu sou fixo, gente. E aí ele compra e fica lá. Tipo, esperando alguém. Mexer. Ah, mas ela é meio... Ela é meio geniozinha, gente. Ela pega, olha uma vez e aprende. Não é porque eu pesquiso, gente. Só isso. Eu comprei uma GoPro. Tô até hoje pra aprender a mexer nela. Pagou até curso. Vê se ele foi ver o curso. Quem disse que fez o curso? Não, mas o curso tá pago. Sim, o curso tá pago tem mais de um ano. Gente, eu tenho que ser estudado, né? É, tu tem TDAH, né? Eu já te falei isso. Ah, é. Eu tenho esse negócio aí que é complicado. Eu saio de casa e quando eu chego onde eu quero, esqueci minha carteira, esqueci minha chave. É complicado. A Rihanna tá cansada. Que horas são? Ai, 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 ai. Só um pequeno. Meio dia e 17. Então já tem 17 minutos que você tá dando andando. Ah, mas a gente tá andando a parte do tartaruga, né? Uai, quando eu ando rápido, você retoma. Não, mas eu prefiro assim. Quer a parte do tartaruga? Não, porque você anda devagar. Olha, ela já acelerou, gente. Olha, vocês já estão vendo, né? Não, quando é subida é pior. Eu encho o saco dela, mas é tranquilo. Que lindo. Ah, eu vou dar uma olhadinha só pra mostrar. Olha, olha uma nascente bem... Gente, que massa. Santa Catarina é bela mesmo. Nossa, olha que lindo. Olha aquele hache lá. Coisa linda. Que maravilha, gente. Trilha praia dos Ilhéus. Ah, foi o que o menino mostrou, ó. Aqui vai pra trilha da praia dos Ilhéus. É uma outra praia bem legal. Aham, vou mostrar. Olha só, gente. A gente veio dali. Aí quando você chega aqui, a gente andou mais ou menos, o quê? Uns 20 minutos, né? Quando a gente chega aqui, ó. Aí aqui tem uma bifurcação, tem essa placa. Trilha para a praia dos Ilhéus. Parece que é uma caminhada de 15 minutos, eu acho. Uma coisa assim, saindo daqui. E aqui a gente chega na praia do Sicial. Gente, olha quanto lixo. Que sacanagem. Aí autoridades aqui de governador Celso Rão. A praia tá precisando de um... De uma limpeza. Uma coleta de lixo. É. E aqui, bem-vindo à praia do Sicial. Por que a praia se chama? A mané tem esse nome. É... Trilha do Sicial. O caminho. Ou trilha do pescador em direção ao rancho tradicional da Tainha. Apresenta a belíssima praia do Sicial. A palavra Sicial, ou Sicial, deriva do latim Sicialis. E do espanhol antigo Cecial. E significa seco. Peixe seco. Lugar em que se quarava o peixe. Geralmente a merluza. Então, gente. É isso aqui. Mar Grosso. Leve seu lixo de volta. Tem 350 metros de extensão. E vamos ali ver como é que ela é. Hoje tá um dia meio nublado, né? Então o mar, de qualquer forma, não fica com aquele azul lindão que a gente tanto gosta, né? Nossa senhora. Que coisa linda. Olha. Ali do outro lado, do lado de lá, é Florianópolis. Aqui é bem pertinho de Florianópolis. Olha, gente. Que lindo. Agora a gente vai dar uma explorada. Vamos descansar um pouquinho. Vamos ver se a gente consegue subir o drone aqui. A gente não sabe mexer. A gente vai aprender a mexer agora. Né, marido? Eu estou aprendendo. Nossa, que lindo. Eu quero virar pra você. Eu estou apaixonado. Que coisa linda. Ai, que delícia. Maravilha. A areia é bem... Corre. Procurar uma sombra, né? Olha que lindas essas pedras. Aqui, ó. Tem um trabalho de sódio. Ali, ó. Já ia choro no canto e todo. Vento, porque toda vez que a gente coloca, o amputo do vento é água, né? Vento, porque toda vez que a gente coloca, o amputo do vento é água, né? Gente, olha a situação do cidadão. Depois de subir o drone, o drone ia pro lado da água e não voltou. Ai, estou todo molhado, olha. Puta que pariu. Pena que a gente não conseguiu gravar o que aconteceu, porque o telefone que a gente estava utilizando, que tinha um aplicativo pra poder manusear o drone, era esse. E... O drone simplesmente saiu daqui e se jogou no mar, né, Anderson? Não, ele tem vida própria, gente. Eu não sei mexer. A gente vai começar a levantar um drone sem uma... É só a minha cabeça mesmo. Olha, estou todo molhado. Quem estava com febre ontem à noite, isso é um remédio caseiro. Está ali o precioso. Está ali, olha ele. Está descansando de cabeça pra baixo. Aí, olha. Mostra ali e deixa ele parado. Está todo molhado. Estou todo fodido. Ele também, olha. Está todo molhado. Nossa, meu tênis limpinho, gente. Ainda bem que você não veio com o branco. É. Mas é isso aí. Bom, nesse paraíso... Pena que a gente não vai poder mostrar de cima, gente. Mas é muito bonito. Eu já falei que ali do outro lado é Floripa, né? Lá adiante é o mar aberto. O meu drone estava indo naquela direção, gente. Ele bateu na água e ele fez o seu parinho. Eu achei que ele ia flutuar. A onda estava indo pra dentro. Ele se jogou, entrou de tudo. Levou até o telefone e o controle que podia ter me dado, né? Meu Deus. Eu nem vi isso. Diana, vem cá, filha. Você que é o drone é foda, filha. A gente manda e ela faz. Ai, que linda. É a bebê. Isso é meu bebê. É, Rish. Trilha foi facinha pra ela. É, nada de comer coisa estranha. Ai, meu Deus. Vem, tira ela. Ela quer sair daqui, papai. A minha, né? Ela, minha filha, ela pula isso aí. Não, não é pra ela pular, não. Pra machucar a patinha. Para de me filmar, por favor, gente. O que é que você vai acreditar que eu achava isso aí? Vamos lá. Credo. Vamos, filho. Eu vou dar um pãe nas cachorras hoje, lá na cachorra dele Mentira que você vai passar por aqui, vem Ela não queria molhar o pé Depois de tomar um banho Olha ali, a safadona da Rihanna, né Rihanna? Essa cachorra tem um ouvidão, meu Deus, viajera, como falam os argentinos Cheia dos quitutes, cheia dos amor Meu Deus, ela tirou a Meg Bebê, cuidado que ela tá fazendo bullying ali com a Meg É, mas a Meg merece Olha só essa casinha aqui Alagada, meu Deus Gente, a praia é só nossa, olha isso A Rihanna corre lá atrás do Rihanna Minha filha Você ia pegar o sirinto, Liliane? Sim, ela tinha que tomar cuidado, já vou pro sirinto dar uma Uma beliscada na cara aí Que burritinha Ela tá maravilhada Com a praia Mas olha É muito bonito aqui Hoje que tá um dia cinzento Você vê que o lugar é lindo E como tem essa trilhazinha Que a gente fez ali em 20 minutos Não vem tanto pra gente Não é um lugar tão lotado Aqui você vê que não tem nenhuma estrutura Então as pessoas tem que trazer as suas coisas Carregar Então acaba que é um lugar assim que Fica mais preservado A natureza mais preservada Apesar que a gente viu aqueles lixos ali Aqueles lixos quando a gente chegou ali na entrada Achei muito bom, muito bonito o lugar O lixo tá concentrado mais ali Do que ao redor dos lixeiros Do que propriamente na praia Acredito que talvez precise de uma coleta Mas linda, linda a praia Olha onde que tá o... Oh meu Deus, ela é muito linda Essa aqui é tímida Não gosta muito de aparecer É a Maggiezinha Rihanna, não E ela gosta de dar umas bicadas nela Tadinha Gente, muito linda essa praia E agora, vai atravessar ali? Maggie, por aqui Maggie, vai querer nadar agora? Bom pessoal, é isso Concluímos aqui, fizemos a trilha dessa praia do Cicial Governador Celso Ramos Uma trilha bem tranquila Na verdade, ela é mais uma estrada do que uma trilha A gente foi bem devagarzinho 20 minutinhos e a gente chegou aqui Ela tem 350 metros de extensão Não tem nenhuma estrutura de comida, banheiro, nada Mas ela é maravilhosa É fácil acesso, dá pra trazer... Olha, se desce pra entrar com o carro, dá pra chegar com o carro aqui Só que tem uma porteira lá fechada Mas a pessoa que trouxer gazebo, trouxer barraca É muito tranquila aqui É, eu não vi na placa proibição pra acampar É, eu também não vi Nossa, lugar incrível Bem em meio à natureza Olha só A trilhinha Já estamos aqui na trilha É bem sossegado É Uma coisa assim, negativa que eu vi aqui Que as pessoas fazem bastante lixo Deixaram ali na lixeira, transbordaram E não levam de volta o seu próprio lixo É E também o município podia fazer a coleta, né? Também, já que tem um lixeiro ali Alguém tem que tirar, né? Vai ficar ali Provavelmente são os pescadores Não, a gente não sabe É, mas ali eu vi lá na coisa Logo o pessoal tem um lixeiro Na coisa de pescador Então eu acho que eles... Mas não é devido Então é isso aí, pessoal Isso foi de hoje sendo chato Tchau 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 Tchau